Gente, duas pessoas morreram nesta madrugada em acidentes de trânsito em Rio Preto, viu? Dentro da cidade, inclusive. Em um deles, a vítima tinha acabado de sair do trabalho quando bateu contra um muro. A polícia civil vai investigar as causas dos acidentes. O carro ficou completamente destruído. Jefferson Alves, de 33 anos, seguia de carro pela avenida Filadelfo Gouveia Neto e depois de passar pelo semáforo, teria perdido o controle da direção e bateu no muro desta oficina mecânica. O impacto foi tão forte que chegou a derrubar uma parte do muro. O motorista morreu no local. Ele estava voltando para casa, até no momento que a gente saiba, né? Ele trabalha, ele é no estacionamento. Talvez sono, alguma coisa assim, né? Pode também ter acontecido, né? Porque já era agora de manhã cedo. O sono também fala mais alto que a gente. Tem isso também, né? Um outro acidente com morte também foi registrado nesta madrugada em Rio Preto. Um homem de 66 anos de idade bateu com o carro em um poste em uma das avenidas da região norte da cidade. Segundo informações da polícia, ele ficou preso nas ferragens, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Essas fotos mostram como ficou o carro. A polícia ainda não sabe o que teria provocado esse acidente. Imagem realmente impressionante. Você viu os dois veículos? Ficaram completamente destruídos. Infelizmente, mais mortes nesse trânsito tão violento na nossa região. A gente sempre mostra isso no nosso SBT anterior e que sirva de alerta, viu? Alerta para você que é motorista, sempre muita atenção, muito cuidado. Respeite os limites de velocidade. Fique atento justamente a sinalização. E claro, dirija não só por você, mas principalmente pelo outro para evitar acidentes e tantas tragédias como nós mostramos aqui constantemente. Tchau, 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 tchau.